Vem aí, vem aí, o espetáculo da derrubada do boi. Vaquejada, uma das mais tradicionais manifestações culturais do Nordeste. Vem aí, vem aí, o espetáculo da derrubada do boi. Vem aí, vem aí, o espetáculo da derrubada do boi. Ponto mais oriental das Américas, lugar onde o sol nasce primeiro, terra da maior vaquejada do Brasil. Realizar um evento, do porte da vaquejada do Parque Cowboy, em uma grande capital como João Pessoa, significa unificar uma cidade capaz de receber turistas de todo o país, como um evento realmente capaz de trazer todos os estados da nossa federação para três dias de muita festa e alegria. A vaquejada é o esporte que mais cresce no país. E aliada aos shows de grandes atrações do show business nacional, rapidamente tornou-se uma grande festa popular, atraindo uma quantidade cada vez maior de público. A vaquejada do Parque Cowboy se destaca em relação aos demais eventos, justamente pela infraestrutura e quantidade de público visitante, além de alguns outros detalhes que foram fundamentais para o seu sucesso, como, por exemplo, o fato de ter sido o primeiro parque projetado do Brasil. Ou seja, tudo foi estudado e planejado para que houvesse viabilidade naquilo que se estava fazendo. Bares, restaurantes, uma super pista de competição, a maior e mais nova casa de show do estado, com capacidade para mais de 20 mil pessoas, um super palco, camarotes, tudo com o mais alto nível de conforto e segurança para atender o público visitante. A festa de vaquejada tem características muito parecidas com a festa de rodeio. Ambas se originam nos costumes e estilos de vida rural e tem um público apaixonado e cativo, que acompanha ativamente a performance de vaqueiros e animais. Entre os frequentadores das vaquejadas estão todos os tipos de pessoas, de todos os sexos, faixas etárias e classes sociais. O comércio informal lucra através da venda de comidas típicas, bebidas e artigos dos mais variados, como camisetas, bonés, chaveiros e muito mais. Mais de 100 mil pessoas visitam o nosso evento a cada edição, que acontece anualmente. São 15 mil metros quadrados para exposição da sua marca. Já fazemos parte do calendário turístico do nosso estado e em parceria com a Rede Globo Paraíba, criamos um projeto de mídia que sela definitivamente o sucesso dos nossos parceiros. Acredite no nosso evento. Venha, conheça e faça parte da maior vaquejada do Brasil. Parque Cowboy, em João Pessoa, Paraíba. Parque Cowboy, em João Pessoa. Amém. Obrigado.